Olá, eu sou Beatriz Serqueira, professora, deputada estadual. Eu apoio o Portal Bicentenário. E o que me inspira é exatamente essa ideia de discutir as independências, os seus desdobramentos, na perspectiva de quem foi silenciado ou de quem foi invisibilizado. Essa disputa de narrativa que é fundamental ao povo, ao oprimido, para que o opressor não continue com a narrativa única. Vá lá, veja o Portal e tudo o que ele nos apresenta. Parabéns a toda a equipe, fantástica iniciativa.